Atenção senhoras e senhores, o show já vai começar, mas antes preparem o seu coração, porque esses dois garotos, juntos com muita humildade, alegria e determinação, estão encantando e conquistando fãs por onde passam. Cresceram, ouvindo e cantando, tudo o que é de melhor no universo da música sertaneja. Música Esses dois garotos vão te emocionar. O batismo é uma batidinha, não deixa pra lá, hoje eu quero mais voar, eu quero fechar na boca, eu tento cair e levantar. Eu quero saber, o que foi que aconteceu, seu carinho me agameu, agora tem outro tomo. Curtam, namorem muito, porque a partir de agora, vocês irão cantar e dançar com... Rona e José Música 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 Boa noite, pingo d'água Boa noite demais, obrigado desde já Cada um de vocês que faz presença E a gente quer lembrar Que onde quer que Rony e Rony passam Somos apenas um complemento em qualquer noite, em qualquer lugar, beleza? Quem faz a festa é você, consigo mesmo E essa próxima questão é pra sair com o dia, né Rony? Vamos lá Quero agradecer aqui desde já primeiramente Antes de tudo, Deus sempre está em nossos caminhos E quero desejar um Feliz Natal a cada um A minha presença é o meu amigo Arthur Alô, Arthur Grande prefeitão, obrigado demais da conta, tá? Vamos de mais música? Segura!